Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy M51 é um smartphone 4G dual-chip com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G9 Plus também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 17 centímetros de altura, 7,8 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o M51 tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do G9 Plus, temos display Max Vision de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do M51 vem a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G9 Plus traz a câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M51 foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core junto com 6 GB de memória RAM. Já o G9 Plus também veio com Android 10, mas com processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. 5 GB de RAM. Além da bateria 7.000, o M51 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o G9 Plus conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M51 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do G9 Plus são o sensor de digitais na lateral do aparelho, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que é isso?